A Guardiã. A Guardiã. A Guardiã. A Ajudarm a novação. A Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. Link temporary. Provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. E veloz. A sua conexão. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011-977-21-9483. Deep Learning Institute. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais. Confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011-3857-0002. Publisign. Envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Rei do mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna. De acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011-95437-9514. Rei do mármore. Elegância com a essência das pedras. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalte Team Martial Arts. Jiu-jitsu. Equipe em fight. Mestre Lourenço Filho. Whi-Tai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape. Treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522 Mauá. Loyalte Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Saúde e beleza no espaço estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011-94933-1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado. Link temporário. Provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E veloz. 011-4610-0000. E veloz. A sua conexão. Agora, na Guardiã da Notícia, Publici, com Gabi Tricani. 3 horas e 14 minutos, horário de Brasília. Você está ao vivo na rádio. A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão, para você que nos acompanha em áudio pela nossa rádio, aguardiãdanoticia.com.br. E também em vídeo, também no nosso portal de notícias. Ou em mais uma live pelo Facebook e pelo YouTube. Aproveitando, sigam o nosso perfil no Instagram, que é a underline guardiã da notícia. Curtam o nosso canal no YouTube. E também a nossa página no Facebook. Dando sequência aqui às entrevistas que nós estamos realizando com vereadores, prefeitos e também com pré-candidatos. Hoje eu o recebo por videoconferência. Infelizmente, ele não pôde estar aqui em nossos estúdios. Mas para fazer um balanço do seu mandato e falar um pouquinho da sua cidade, ele que é vereador na cidade de Itacoaxetuba, região do Alto Tietê, está no Partido Podemos. Seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde, vereador Rougaciano. Boa tarde, Gabi. Satisfação estar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes da Guardiã da Notícia. E parabéns pelo excelente trabalho que você vem desenvolvendo aí, levando notícias quase que em tempo real. Muitas vezes em tempo real, né? Sai na frente. Obrigada, Rougaciano. Eu sou um dos ouvintes aí. Parabenizo pelo trabalho, viu? Obrigada. Vereador, esse é seu primeiro, segundo, terceiro mandato? Esse é o terceiro mandato. Eu fui eleito a primeira vez em 2008. Fui reeleito em 2012. Com mais de 48% a mais da votação. Disputei a eleição para deputado. Tive 20 mil votos em 2014. Infelizmente, Itacoa Cetúba não fez deputado naquela eleição. Fui reeleito vereador em 2016. Disputei a eleição para deputado novamente em 2018. A gente está dizendo que Cetúba necessita, né? Uma cidade muito grande e necessita de representantes da Assembleia e também lá no Congresso Nacional. Infelizmente, ainda não foi dessa vez. Mas eu continuo aqui na vereança e estou no terceiro mandato. E onde você quer chegar? Você vai ser um eterno vereador ou pretende continuar disputando as eleições? Olha, eu deixo a minha vida à disposição da cidade. Eu sou morador aqui de Itacoa Cetúba desde os meus 10 anos de idade. Eu sou um imigrante nordestino, sou cearense. E como muitos retirantes, meu pai veio para São Paulo. E aí eu cresci, constitui famílias aqui. Sou casado há 21 anos. Tenho quatro filhos. E pretendo viver para o resto da vida aqui em Itacoa Cetúba. E deixar a minha experiência política, deixar a minha vida à disposição do município. Enquanto eu tiver forças para lutar, eu vou lutar por um Itacoa Cetúba melhor. É claro que o mandato de vereador é muito, como posso te falar, é muito limitado, né? A gente não consegue viabilizar recursos para a cidade, não consegue fazer projetos grandes que a cidade merece, porque o cargo de vereador, você sabe, vocês sabem, é muito limitado. A gente propõe demandas junto ao Poder Executivo, e o Poder Executivo executa quando pode e quando quer, né? Você já disputou a eleição à Prefeitura da cidade alguma vez? Não, ainda não disputei nenhuma vez para a Prefeitura. Por quê? Porque, por vários motivos. Eu sou vereador de mandato. A cidade, o vários não vai bem, né? Infelizmente, muitas vezes, as pessoas não entendem que o vereador é limitado, e acaba colocando na conta do vereador também, por a cidade não estar indo bem, em alguns quesitos, e somente o Executivo poderia resolver, né? E aí a gente acaba tendo dificuldades de viabilizar o nome para disputar uma eleição para a Prefeitura. Os indicadores não são favoráveis a uma disputa para a Prefeitura, entende? Então, eu estou aguardando aqui o melhor momento para que a gente possa estar disputando essa eleição para a Prefeitura. Mas eu não descarto a possibilidade de futuro próximo a gente estar disputando aí e buscando a Prefeitura Municipal. Esse ano nós temos eleições, né, Rogaciano? Essa geralmente, eu entro no assunto das eleições na metade da entrevista para frente, mas eu não vou perder a oportunidade de perguntar se disputa a eleição esse ano para vereador ou para prefeito? Esse ano é para vereador. Essa é a eleição para vereador. Vamos disputar mais um mandato legislativo, dar a minha contribuição no que for possível como legislador e como cidadão da cidade e buscar para o futuro, no melhor momento, uma eleição para a Prefeitura. Porque assim, Gabi, não adianta a gente disputar por disputar, né? Eu venho em uma maratona de eleições de dois em dois anos. Olha só, eu disputei em 2012, 2014 para deputado, 2016 para vereador, 2018 para deputado, 2020 agora mais uma eleição. Então, a eleição para deputado é uma eleição muito difícil, muito pesada, né? E eu fui sozinho, de casa em casa, andando pelas ruas da cidade, pelos bairros. Infelizmente, eu não tive o apoio da classe política do município. Acabaram apoiando deputados estaduais de fora, de outros municípios, que levaram milhares de votos embora. e eu acabei não conseguindo êxito para ser eleito deputado. E ninguém foi eleito deputado, na verdade. Então, para me disputar para prefeito agora, eu teria que estar melhor organizado, uma estrutura partidária bem organizada. Então, o momento não é propício a isso. Por isso que eu vou disputar mais uma eleição para o Legislativo mesmo. Rogaceno, você teve a vida toda os seus três mandatos no Partido Podemos ou você já passou por outros partidos? Eu fiz um mandato e meio pelo PSDC. Pelo PSDC. E aí, eu fiz o PTN, que depois veio virar o Podemos, né? Em 2013, quando eu disputei a eleição para deputado. Então, em 2013, eu já fui eleito vereador, reeleito pelo Podemos. Mas a metade, digamos assim, a metade da minha vida política, já como vereador, eu fui eleito pela metade. Acho que a internet do Rogaceno está travando. Vereador, está me ouvindo? Não, eu estou te ouvindo bem. Chegou cortado aí? É, chegou cortado. Vereador, tirando esse mandato, a gente ainda não vai entrar numa ordem dos fatos. Quais foram os projetos, as suas benfeitorias, durante os seus dois primeiros mandatos, que ficaram marcados na sua carreira como político e como parlamentar em Itacoa Xetuba? Perfeito. Olha, eu tenho mais de 30 leis, né? Leis que estão em vigor, que foram de minha autoria, projetos de lei de minha autoria, que viraram leis. E claro que são leis que muitas das vezes elas pegam o setor, o terceiro setor, porque toda lei que gera custo para o município não pode ser de iniciativa da Câmara, do vereador em si. Então nós fazemos o requerimento, uma indicação ao prefeito, o prefeito, se entender que é viável, faz essa lei e caminha para a Câmara. Então, além de intervir junto ao Poder Executivo por benefício para os bairros, nós temos também essa função de legislar, porém, são somente leis que não geram custo para o Executivo. E a Constituição Federal garante aos prefeitos que tudo que gera investimento, somente o prefeito pode fazer projeto e caminhar para a Câmara. Mas mesmo com essa limitação, eu tenho aproximadamente 30 leis em vigor que são de minha autoria. De minha autoria, né? Leis como que pega, por exemplo, a bandeirante de energia, aquela lei do poste que remove o poste da garagem do cidadão gratuitamente, antes eles cobravam. Então eu consegui aprovar essa lei aqui. Ela já está em vigor há uns quatro anos. Eu tenho uma lei que obriga as agências bancárias a guardar as imagens de fora da agência para, no caso de saídinha de banco, a autoridade policial necessitar dessas imagens. Eles têm que guardar por 60 dias em um banco de dados para isso contribuir com a segurança, né? Eles se preocupam muito com a segurança interna do banco. Mas as imagens na área externa, eles não tinham essa preocupação. Então, uma lei minha obriga eles a cumprir essa questão. Eu tenho leis, por exemplo, que obrigam supermercados a disponibilizar carrinho para pessoas com deficiência física. É lei da minha autoria. A lei que obriga os supermercados a terem produtos dietéticos para pessoas com problema de diabetes, para a teneira exclusiva para esses produtos. Então, são leis nessa linha, Gabi. São leis do qual a minha prerrogativa me permite fazer. E, além disso, eu consegui duas creches municipais. Uma no bairro da Vila Virgínia, que é o bairro onde eu moro. É aquilo, se a gente não conseguir cuidar da própria casa, não vai conseguir, claro, ajudar em outros bairros. Então, a minha principal base é aqui a Vila Virgínia, onde eu cresci, moro com a minha família, meus pais, todo mundo mora aqui, e é onde eu sou mais cobrado para conseguir benefício. Então, eu consegui duas creches municipais, duas creches juntas, atende aproximadamente 500 crianças. Consegui uma na gestão do Armando da Farmácia, primeiro mandato, e consegui outra creche agora, o ano passado, a creche Luiz Teixeira de Oliveira, que foi já no mandato do prefeito Mamoro. Rogaciano, você sempre foi um vereador de base governista, ou você chegou a ser oposição em algum momento desses seus mandatos? Não, já cheguei a ser oposição, tanto com o Armando, como agora na gestão do Mamoro, né? Eu acho que é assim, quando eu falo vereador da base, não é que é vereador da base, você tem que falar amém para tudo, claro, você tem que discordar, e se precisar ser mais incisivo em uma cobrança por benefício da população, a gente vai fazer, como eu fiz na própria gestão do Ouro, né? Então, eu nunca fui o vereador de aceitar coisas absurdas contra a nossa população, eu estou na base para colaborar para questões do caminho, mas se a gente vê que tem algo que vai fazer mal à população, com certeza não vamos concordar com isso, né? Então, talvez essa dificuldade até minha de ter tido o apoio para deputado, das lideranças políticas, porque eu sou um vereador que não faço questão de ficar falando amém para tudo, se tiver que discordar, eu vou discordar, então, em vários momentos eu discordei e atuei como vereador de oposição, né? Vereador, nesse seu mandato, quais foram as suas principais ações? Aliás, foi um mandato meio conturbado, né? Quando eu cheguei na cidade, vocês estavam no meio de uma ceia para caçar o prefeito, enfim. Como é que foi? Defender o governo em meio a tudo isso e qual a avaliação que você faz desse mandato? Olha, Gabito, na verdade, eu não fiz uma defesa do governo, né? Eu me posicionei votando junto em alguns projetos que eram importantes para a população, né? Mas, assim, não é que eu vou defender o governo a qualquer custo, de forma alguma, que eu já acabei de falar, né? Inclusive, eu fui presidente da CEI que investigou na época a empresa de transporte coletivo, fiz um trabalho visivo, pedimos a intervenção da municipalidade junto àquela empresa para que o município passasse a administrar o transporte coletivo, fizemos diversas ações bem incisivas, né? Chegando até a entrar na garagem da empresa com a imprensa, com os vereadores da comissão para mostrar as irregularidades, foi um trabalho bastante conturbado, fiscalizando os ônibus na madrugada, tem diversos vídeos meus, se você pesquisar aí você vai encontrar diversos vídeos meus no Facebook de madrugada dentro dos ônibus, à noite, então, é aquilo, é defender a população. Agora, o que existe, Gabi, é muito ágil, né? Eu não sou de fazer política ágil, eu só faço e apareço o suficiente para mostrar para a população o que eu estou fazendo. Então, nunca fugi das minhas obrigações, enquanto tiver que votar em algo que não é favorável ao governo, eu voto, como já votei diversas vezes, só para deixar bem claro isso, tá? Agora, também eu não vou ficar fazendo politicagem toda hora na internet, xingando o prefeito, chamando isso, aquilo de, né? Cusando de coisas que eu não tenho prova, isso eu não vou fazer, mas se chegar a algo consistente que comprove o crime, eu vou estar junto com a lei, vou estar junto com a justiça, né? Agora, voltando à questão das ações, quando eu fui, sempre que fui solicitado pelo plenário para assumir, muitas vezes, comecei, polêmico, comecei que o pessoal achava que a gente iria ficar em saia justa, eu fiz o trabalho que tinha que ser feito, encaminhei ao relator, orientei a fazer o relatório mostrando a verdade e até encaminhando ao Ministério Público se necessário, né? Então, esse é o meu perfil e por isso que eu fui reconduzido aqui três vezes para o Legislativo Municipal de Itacuá-Cecuco. Vereador, qual foi o seu projeto mais importante nessa atual gestão? Bom, das conquistas, como eu já falei, foi a creche municipal, né? E a lei, o meu projeto mais importante foi a lei que beneficia os deficientes físicos, que muitas vezes iam aos supermercados e não tinha como fazer as compras. Ou alguém tinha que empurrar a cadeira de rodas, né? E com os carrinhos elétricos, agora todos os supermercados já aderiram à nossa lei, agora eles podem estar realizando suas compras de forma independência e seguir a vida normal, né? Então, eu considero, até por beneficiar essas pessoas que têm tanta dificuldade, eu considero esse projeto muito importante. Antes de eu entrar no próximo assunto, tem uma pergunta aqui, Fábio Salvador, ele diz assim, boa tarde, gostaria de perguntar para o vereador o que ele acha do munícipe pagar tão caro em um caixão na única funerária do município. Só tem uma funerária ainda, tá? Tem uma funerária que opera aqui, ela tem a concessão aqui, me parece que até com liminar, mas ela está tendo o direito de fazer o serviço aqui, né? Bom, eu acho que a concorrência, ela é saudável, é muito importante ter a concorrência, mas como quem organiza essa questão é o Poder Executivo, então eu acredito que na próxima gestão, como esse vai ficar até o final dessa gestão, falta um pouco mais de seis meses, né? Eu acredito que consiga finalizar explorando esse serviço, eu acredito que no próximo mandato o prefeito que entrar deverá sim abrir uma concorrência pública para que tenha mais oferta de serviço, né? Então, eu sou a favor, sim, da concorrente. Vereador, falando um pouquinho de eleições, o senhor até tocou já nesse assunto, né? O próximo prefeito que entrar, enfim. Qual a avaliação que o senhor faz desse adiamento das eleições para novembro? O que você espera dessas eleições? Olha, é um momento muito perturbado, né? Que vivemos. Devido a essa pandemia, é um momento muito difícil, então, esse adiamento, ele vem a colaborar para que os eleitores possam ter acesso aos candidatos e também os candidatos para levar suas propostas, né? Então, acho que foi bem responsável, foi acertado por parte do TSE e eu acredito que com esse um pouquinho mais de 40 dias de prorrogamento, prolongamento do prazo para o dia da eleição, que vai ser dia 15 de novembro, foi importante sim e é benéfico para ambas as partes, tanto para os candidatos como para os eleitores, né? Então, essa eleição é uma eleição atípica, uma eleição muito complicada, não vai ser fácil, porque com todas essas dificuldades que a gente vem vivendo, as pessoas já, de fato, já estão desacreditadas da classe política e com esses problemas ficarão mais desacreditadas ainda, né? Então, realmente, somente quem tiver credibilidade junto à população e quem tiver trabalho para mostrar, conseguirá êxito no dia 15 de novembro. O que é trabalho para mostrar, vereador? Trabalho realizado, né? Atendimento à população, atenção, tudo isso que eu falei dos nossos trabalhos, não é trabalho político, é trabalho do dia a dia, não é? A população, ela está muito atenta e está escaldada, não adianta ficar somente com conversa fiada, porque muitas vezes as pessoas que estão agora e não têm mandato se apresentam, é, claro, que vão vender a ideia de que entrarão e vão resolver tudo. Quem está dentro já conhece as dificuldades, então, já vai mostrar a realidade, o que pode ser feito, o que não pode, como eu já expliquei, a função de um vereador, né? O vereador não pode fazer uma lei obrigando o prefeito a construir um BNDES. O vereador não pode fazer uma lei obrigando o poder executivo a construir uma creche ou muito menos uma área de lazer. O vereador, ele pode apenas somente propor ao executivo que faça esse benefício, né? E o executivo vai fazer quando puder e quando quiser. Então, é isso que a população já sabe. Não é, não adianta chegar com propostas mirabolantes, uma mágica que vai resolver os problemas de uma cidade como Itacoaxetuba de um dia para o outro. Por isso que muitas vezes é normal a gente ver pessoas sendo eleitas por um mandato só porque vendem muita esperança e vendem muitas promessas e depois não entregam, né? E depois, o que vai acontecer? Não conseguem ser reeleitos para um segundo mandato, muito menos, claro, um terceiro ou quarto, né? Então, eu fico assistindo hoje porque com o celularzinho assim na mão as pessoas conseguem atingir um público muito grande, né? E eu vejo isso aconteceu nas eleições passadas, 2018, deputados que foram eleitos somente com isso, né? E não conseguiram desenvolver um projeto que quer. Então, isso é muito arriscado. É importante conhecer a história, é importante conhecer o passado, o presente, para poder acreditar no futuro, né? O que é política para você, Rogaciano? Política, é, para mim, é uma, é uma ferramenta importante de, para levar benefícios para a população. Isso é a política, né? Agora, a politicagem, aí, é, é só, oba, oba, é só falácia e nada se faz. Mas a política é um trabalho, é, a política, eu costumo dizer, é muito mais espinhos do que rosas, né? Porque você precisa se dedicar muito, precisa se entregar, é, seja, como o nome já diz, vida pública. Então, muitas vezes, você sacrifica, é, a família, você sacrifica de ter uma vida tranquila, para você estar ali no dia a dia, junto com a população, ajudando a resolver os problemas, é, que são inúmeros, Ainda mais numa cidade como Itacoaxetuba, que cresceu de forma desorganizada, sem planejamento, e a população, é, explodiu, né, em números, mas, infelizmente, nós não tivemos, é, o investimento necessário, por parte do governo do estado, governo federal, até porque não tivemos representantes dessa esfera, né? para que pudesse melhorar a infraestrutura da nossa cidade. E com recurso próprio, devido a, a, com um número muito grande de áreas de invasão, que vem aí de 30, 40 anos atrás, é, com recurso próprio, não é possível atender todas as necessidades. Então, é, é, é muito complexo, e precisamos de, de pessoas experientes, com boa desenvoltura, para envolver deputados estaduais, federais, governo do estado, governo federal, para trazer investimento, para que Itacoa-Centuba possa, é, melhorar a sua infraestrutura, e começar a caminhar, é, de forma, é, é, benéfica para a população. Hoje, do jeito que está, o que se faz, é o básico do básico, né? Então, é o prefeito, vereadores que entrarem, é, já sabem que vão entrar para fazer o básico do básico, porque, não adianta inventar história, se você não tiver, é, o recurso, você não consegue fazer nada, né? Então, Itacoa, é, tem que enxugar bem, enxugar bem os recursos próprios, para que mantenha o básico, e buscar investimentos, para a infraestrutura, em outras esferas. Qual que é o maior problema, hoje, da sua cidade? Ah, nós temos vários, viu, Gabi? Mas, eu acredito que, a falta de infraestrutura, é, 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 é um dos problemas, que, atrapalha muito a população, é, melhora a iluminação, é, ruas, com assolto bom, a falta é muito deteriorado, então, você gasta muito, com manutenção, ao invés de fazer novos aspectos, porque está muito deteriorado, é, saúde, eu, eu, eu lejo duas questões, saúde, saúde, e, e infraestrutura, precisaria melhorar demais, é, aí você vem, claro, que, quando você fala em infraestrutura, você engloba tudo, é, desde os prédios, onde abriga, os equipamentos públicos, como o UBS, para melhorar, é, como, é, creches, escolas, tem prédios muito antigos, né, então, assim, é uma cidade, Gabi, que precisa, digamos assim, de tudo, de tudo mesmo, avançar em todos os sentidos, a regularização fundiária, é muito importante, muito importante mesmo, porque aí você passa, a receber também a contribuição, daquele cidadão, que precisa usar creche, mas não pode contribuir, precisa usar escola, não pode contribuir com seu imposto, porque mora numa área irregular, ele produz lixo, precisa ser coletado, mas é, ele produz o lixo, mas ele não consegue contribuir, porque não tem o IPTU, né, então, é, regularização fundiária, vai beneficiar, tanto o cidadão, como o município, por quê? Porque o cidadão, ele passa a ter o documento, da sua residência, né, vai ter um valor, melhor, e, ele passa a contribuir com a cidade, que vai ter mais recursos, para investir em benfeitoria para a população. Então, eu acredito que esse... São 15 horas e 41 minutos, Rogaciano, a gente está chegando perto do fim, temos mais cinco minutos, que nós temos na sequência, a nossa programação continua. Rogaciano, você reconhece que essa gestão, fez o que pôde pela cidade? Olha, eu reconheço que é o seguinte, essa gestão, ela, ela até se esforçou, mas, dado a falta de experiência, né, do prefeito médico, ele nunca tinha experimentado a política, volto a dizer aquilo que eu falei agora há pouco, as pessoas criaram uma expectativa muito grande, né, e ele também, por não saber a real situação da cidade, acabou provocando e gerando essa expectativa, e, quando ele entrou, viu que a situação não era tão fácil como imaginava de se administrar a cidade. Então, eu acompanhei alguns esforços, né, mas acho que o principal ponto, da onde, que faltou por parte dessa gestão, foi somar com, envolver, né, outras forças políticas, na esfera estadual, federal, para que pudesse contribuir com o município. Então, faltou articulação, articulação, porque, se tiver só esforço, mas não tiver só, mas não tiver articulação, para que venha, os investimentos necessários, para que venha, as obras necessárias, para que venha os benefícios do Estado, do governo federal, então fica só na força de vontade e nada acontece. O que eu diria que, o principal ponto, e eu já dizia isso lá atrás, no primeiro mandato dele, né, que a falta de experiência dele, iria refletir, na falta de bons resultados. E hoje, não avançamos em quase nada, né, infelizmente. O que você espera agora, dessa próxima, dessa próxima gestão? Você vai disputar as eleições como vereador, já disse, mas qual que é a cidade do futuro, que você gostaria de viver, gostaria de deixar, e gostaria de contribuir, com o desenvolvimento? Olha, Gabi, melhorar esses pontos, né, principalmente, essa questão da infraestrutura, e a questão da educação, porque a educação, ela, a creche, a escola, ela lida com o nosso bem, mais valioso, que é os nossos filhos, né, então, precisa ser um ambiente seguro, um ambiente, com a qualidade de, na alimentação, com a qualidade no ensino, então, eu espero que a próxima gestão, consiga focar bem, nessas questões, e eu, como vereador, se Deus nos abençoar, de eu ser reeleito vereador, quero contribuir, para que, a próxima gestão, faça, de fato, faça acontecer, esses benefícios, né, espero, um próximo, um próximo prefeito, que possa ser articulado, suficiente, para trazer o braço, para o governo do estado, trazer investimento, do governo federal, trazer deputados, para o junto de, de si, para trazer, enfim, é, um prefeito que vá atrás, dos recursos, que não se isole, não fique isolado, né, e que também tenha uma cabeça, para ele, para somar com deputados, com candidatos a deputados da cidade, e a próxima eleição, se eu possa eleger um deputado federal, um deputado estadual, se eu não for candidato, estou aqui para tomar, para ajudar, né, mas precisa dessa união, viu, Gabi, Itacoa precisa de união, não adianta só, ah, poderia vir aqui e falar bonito, olha, vamos resolver isso, resolver aquilo, mas se você não criar meios para resolver, não vai resolver, né, e o vereador, ele é muito limitado, eu gosto de ver os meninos que estão começando, através da internet, que vão resolver, e vão, é, eu gosto dessa vontade, porque eu não entrei, e continuo com essa mesma vontade, mesmo já no terceiro mandato, sabendo do que eu posso realizar ou não, eu tenho essa vontade, eu quero somar, vereador, o senhor fiscalizou como deveria? Fiscalizei, fiscalizei, afrontei, os problemas, e, infelizmente, o que deu para fazer, a gente fez, né, sempre que fui acionado, para dirigir algum trabalho, aqui na Casa de Leis, na frente de alguma ceia, eu fiz, sempre que eu via algo de errado, eu denunciei, né, mas sempre tomando cuidado, para não ser uma questão, de politicagem, né, que a gente costuma ver por aí, eu fiz questão de ir, nos órgãos competentes, como fui algumas vezes, no Ministério Público, né, depois, recebi a resposta, do Ministério Público, que não tinha, é, prova suficiente, por aquilo lá e tal, mas que, é, se caso fosse necessário, eu poderia procurar uma outra instância, né, em São Paulo, mas, é, a gente sabe que não é só chegar lá, no Ministério Público, ah, tem uma suspeita disso, e já vai andar, então, o que eu pude fazer, Gabi, eu fiz, né, muitas vezes, sem fazer grandes alardes, porque, às vezes, até a própria população entende que, que estão querendo somente aparecer, né, mas eu, fiz o meu trabalho, e estou com a minha consciência tranquila, de que, que dei a minha contribuição, na medida do que o meu mandato, é, me permite fazer, né, então, a gente continua com a mesma vontade, com a mesma pegada, até porque é aqui que, eu crio meus filhos, que eu moro, que minha família mora, nasceu em Itacoa, vereador? E nós queremos trabalhar para uma cidade melhor. Você nasceu em Itacoa? Não entendi. Você é nascido em Itacoa, que você é tudo? Não, como eu já falei, não, como eu já falei lá no início, eu, eu cheguei em Itacoa, que você é tudo com 10 anos de idade. É Itacoa, é Itacoa. O que que você mais, pra gente encerrar, vereador, que eu estou com o horário apertado, ó, rapidinho. O que que você mais, o que que você mais gosta aí, Itacoa, que você vai fazer? Aqui em Itacoa, que você vai fazer, o que eu mais gosto de fazer, Gabi, é andar pela cidade, conversar com as pessoas, visitar o comércio, é, é assim, Itacoa, que você vai fazer a minha vida, me dedicando aqui, eu disputei minha primeira eleição em 2000, há 20 anos atrás. E qual que é o lugar da cidade que você gosta de frequentar? Qual é o lugar? Por exemplo, deve ter parques aí, praças, porque as pessoas vivem na cidade, elas gostam de ocupar os espaços, frequentar os lugares que a cidade oferece. Qual o seu lugar favorito em Itacoa, Axetuba? O Parque Ecológico, onde eu faço a minha caminhadinha, lá no Parque Ecológico, tem uma pista de caminhada muito boa, e eu, no Parque Ecológico, eu gosto muito, perto da natureza, é muito gostoso lá. E o lugar que você não gosta na cidade? Olha, Gabi, não tem nenhum lugar que eu não goste aqui, eu vou em todos os lugares, tem lugares que tem dificuldade, é verdade, pode ser o lugar mais distante, mais periférico que for, eu vou com todo o prazer, eu converso com as pessoas, não tem um lugar que eu não entro aqui em Itacoa, Gabi, eu gosto de todos os lugares. E se você tivesse poder hoje, 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 o que você faria pra mudar? A primeira, ah, eu vou mudar isso aqui agora, se você tivesse poder. Melhoraria a estrutura dos equipamentos públicos, que está bem deteriorado. Mas quais? Porque faria mais um investimento. Ah, isso aqui eu vou mudar agora, porque não dá desse jeito, escolhe um. A estrutura dos equipamentos públicos, das creches, porque é lá que ficam as criancinhas, né? É lá que ficam as crianças, que é o nosso bem mais valioso. Vereador, quem que é o Rogaciano? Olha, Rogaciano, um imigrante nordestino, como eu falei, nasci no sertão do Ceará, e sempre assumi muito cedo as minhas responsabilidades. Com nove anos de idade, meu pai veio pra São Paulo e deixou eu como filho mais velho pra tomar conta da minha mãe e tomar conta dos outros irmãozinhos. então, o Rogaciano é um cidadão que não foge das responsabilidades e que aprendeu a ser responsável muito cedo. Casei muito novo, com 21 anos, e já tenho filha, vai fazer 22 anos minha filha, e uma de três anos. Então, diria pra você que o Rogaciano é uma pessoa que assume os compromissos e não mede esforço pra honrá-lo. Tá certo, vereador, obrigada pela sua participação, espero que da próxima vez seja presencial e não por videoconferência, tá bom? Obrigada, viu? Uma ótima tarde pra você. Obrigado, Gabriel, obrigado a você e toda a equipe, tá? Bom trabalho aí, sucesso. Obrigada pela participação de seu vereador Rogaciano do Partido Podemos, ele é vereador e está com a Xetuba, já disse que é pré-candidato a vereador, ou seja, irá disputar novamente as eleições. A gente vem realizando durante o dia todo entrevistas com todos os pré-candidatos, com vereadores, com prefeitos, pra você que acompanha nós aqui da Guardiã da Notícia, conhecer um pouco mais um outro lado desses políticos, conhecer a fundo o lado mais humano, saber os que têm mandato que eles já fizeram, discutir um pouquinho os problemas das cidades, Então, se você tem alguma pergunta, mande em nosso WhatsApp, que é o 011-945-428-886, sigam a nossa página no Instagram, que é o A, underline, Guardiã da Notícia, curtam a nossa página no Facebook e também se inscrevam em nosso canal no YouTube, essa multiplataforma que é rádio e TV ao mesmo tempo. Música e informação na palma da sua mão, a gente encerra a live aqui no Facebook, migra pro nosso portal, aguardiandanoticia.com.br, Na sequência, eu entrevisto o reitor da Universidade de São Caetano do Sul, que vai falar sobre as vacinas para o coronavírus que serão testadas na universidade aqui pertinho na região do Grande ABC. Até já! A Guardiã da Notícia da Notícia da Notícia A Guardiã da Notícia da Notícia Saúde, beleza no Instagram